Foi num dia de alegria Chora, chora, garota, chora Chora, chora, saia e para Chora, chora, garota, chora Eu contigo também vou chorar Sua tristeza era tão grande Que eu fiquei atrapalhado E você nem sequer notou Que eu estava apaixonado Chora, chora, garota, chora Chora, chora, saia e para Chora, chora, garota, chora E eu contigo também vou chorar Chora, chora, garota, chora Chora, chora, saia e para Chora, chora, garota, chora E eu contigo também vou chorar Chora, chora, garota, chora Chora, chora, garota, chora Chora, chora, garota, chora